E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, só domo pela aqui, como vocês vêm acompanhando aí nos últimos vídeos Tá dando chuvinha pela aqui né, deu chuva boa E hoje, hoje é segunda-feira tá chovendo, bem nublado e deu chuvinha ainda É o que acontece, tá descendo um capimzinho verde, como vocês podem ver, tá ficando tudo vervinho Aí o que eu vou fazer, eu vou prender a égua, deixar aquele terreno lá de baixo, aquele cercado lá de baixo fechado, pelo mais ou menos uma semana Aí agora eu coloco elas pra lá e vou deixar isso aqui de cima fechado né, que isso aqui de cima tá vindo bastante capim E aqui é mais grande né, como lá é mais pequeno, vai ser melhor eu deixar eles lá, pra comer aquele que tá nascendo lá E vou colocando comida pra elas, e deixa isso aqui crescer Porque do jeito que tá chovendo provavelmente, ele vai dar uma crescida boa A terra tá bem molhada, hoje tá chovendo de novo como eu disse Aí eu vou deixar ela lá, já brilhar ali embaixo, e ela enradecer lá pra baixo já É isso aí na região de vocês, como é que tá chovendo, deixa aí nos comentários, tá chovendo, tá fazendo sol Muita gente tá rapidinho perguntando quando eu ia plantar, mas agora não é época ainda não pessoal Aqui ainda não é época não, tá vendo Ainda vai demorar uns dias aí pra poder chegar a época mesmo de plantar Aí por enquanto eu não vou plantar não, tá vendo, plantar agora era bom plantar palma agora nesse tempo, né, plantar palma Mas como eu ainda não consertei a cerca, não tive tempo, e tenho que comprar ainda arame tudo, gasto maior dinheiro por enquanto Aí eu não vou, não vou mandar arar agora não, mas eu pretendo plantar Vou mostrar aqui a vocês como é que tá Aqui ó, por aqui já tá bem verdinho Ele tá até um tamanho mais ou menos, podia crescer bastante, né Aí, tá crescendo Embaixo daqui Onde elas estão lá embaixo? Onde elas estão lá no finalzinho do terreno, né Aí como naquele coxa ainda tem água Aí eu não vou Não vou precisar nem colocar água pra ela, né Vou precisar nem colocar água Só vou colocar aqui, tá numa raçãozinha só Aí eu deixo elas aqui, mais ou menos 15 dias, vou deixar elas aqui Porque eu deixo elas 15 dias aqui, ó Isso daqui vai ficar Vai ficar grande Deixa eu fechar aqui logo Olha aí, ó Tem umas partes que Que tá vindo com força, capinha Quando a água acumula mais, ó O molho é mesmo Aí aqui vai crescer bastante Agora vai ficar preso daqui a 15 dias, mais ou menos Dependendo se chover Eu mostro o resultado a vocês Muita gente tá falando pra me vender as éguas Assim, as éguas estão disponíveis Quem tiver interessado em comprar Eu vendo as duas, né Mas só que depois eu compro outro Porque Eu tenho que ter um cavalo aqui Porque de vez em quando a gente vai andar Eu ia andar essa semana Mas os meninos não foram Aí eu acabei Acabei não indo, né Mas Se alguém interessar A gente vende Só que depois eu compro outro Que nem eu disse Agora pronto Olha, aqui, ó A minhazinha O capim tá Tá crescendo Aí elas não comendo Aqui dá pra crescer um bocado Aqui elas catatutas, né Deixar aí Elas comem que o capim não consegue crescer Mas essa semana já era Era pra eu ter arrancado esse velame O velame tá nascendo com força Aí se deixar vai acabar com o terreno Mas vou arrancar E aí na região de vocês Já tão plantando? Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Já tão plantando Vão começar ainda Se não é a época Se já passou Que aqui geralmente A gente começa a plantar Você não tem diga nada É no mês de maio, eu acho No mês de maio Você não tem diga nada Vai no próximo mês já Negócio assim, né Aí essa área aqui, ó Essa área lá, quanto? Essa área que eu fechei A zégua aí embaixo agora Aquela área eu não vou plantar ainda Não vou plantar aquela área Eu vou deixar ela lá como Como terreno mesmo Como cercado Pra soltar a zégua lá pra dentro Soltar as zégua E futuramente Como eu disse Eu queria plantar nesse ano ainda Mas não sei se vai dar Porque ela tá na correria aqui E agora mais ainda Que eu comecei a pegar Encomenda de selada ainda Lembrando que você tá Prezando de selada aí A gente tá pegando encomenda Quiser acompanhar lá Nosso outro canal Sempre postando vídeo lá também Selas Cachoeirinha, beleza? Selas Cachoeirinha PR Tá aparecendo aí Uma foto aí do canal Mandando um abraço também Pro nosso parceiro Sérgio Se você tiver prezando de capim Açúcar e curumim Só entrar em contato com ele, beleza? É isso aí, pessoal Chovendo, graças a Deus Tá bem nublado ainda E provavelmente vai dar uma crescida Boa esse capim aqui agora É assim, é que nem isso Aquela parte eu não vou plantar Vou plantar só essa daqui Vou plantar uma parte Eu quero plantar Pelo menos aqui uns Um quadradinho de feijão Quero plantar um feijão também Esse ano Ano passado eu plantei Mas como eu plantei depois No mês do milho O milho cresceu muito E o feijão não cresceu Aí eu vou plantar Um pedacinho bem pequeno Porque o feijão a gente tem que limpar mesmo Modo mara, né? Tem que limpar bem limpadinho Modo mara Senão ele não cresce O milho eu só vou falar Talvez dar a primeira limpa só Que é pra deixar o capim, tá vendo? Deixar o capim pra Quando tirar o milho Ter um capimzinho pros bichos comer E provavelmente futuramente Depois que eu tirar Fazer o cílio Aí vai esperar mais uns dias Eu vou comprar Mais um Provavelmente uma parede de bezerro Uma vaca Tô pensando Tô pensando em uma vaca, tá vendo? Só que uma vaca é cara demais, pessoal Quer dizer, assim É o valor, né? Dependendo do leite Eu queria comprar uma vaca Pelo menos dessa ali Uns 15 litros de leite Pelo menos Vamos dizer ali Pra você tirar Pelo menos uns 4 litros E deixar o resto dos bezerros O bezerro, né? Se eu comprar uma vaca Eu também quero tentar comprar Um bezerro daqueles enjeitado Pra criar junto ali Com ela, tá vendo? Pra Vamos dizer Um Negócio a mais, né? Porque uma vaca dá pra criar Tem um colega meu que Tem até um vídeo aqui no canal Que ele cria Ele cria 4 bezerros E uma vaca só Cria 4 bezerros E uma vaca só, né? Aí eu quero botar uma Pelo menos com 2 bezerros Tirar de vez em quando Um leite pra gente comer Com cuscuz E é isso aí Tá aí, tá aí, galera Tudo verdinho O posto tá ali Muita gente perguntando do posto O posto, pessoal Eu não mexi mais Depois que a gente cavou, né? Ele foi cavado 105 metros Ele tá com 95 metros de água De água Água salobra, tá vendo? Água salobra Mas não compensa Acho que botar uma bomba agora Tem que fazer a limpeza Pra ver a vazão dele, tá vendo? Pra ver a vazão dele Pra mim ele não tá dando Nem 500 litros por hora Mas futuramente Eu não desisti dele não, né? Futuramente a gente vai Trabalhar nele Só que eu vou Deixar ele por ali Pelo uns dias Não vai se perder Tá ali tampado Tudo guardadinho Aí se Deus quiser Daqui uns 2, 3 anos Talvez antes A gente dá uma Perfurada mais nele, né? Vai que vem algum projeto Aí sempre aparecem Alguns projetos aí Do governo Pra cavar poço Se vir aqui Vai pegar um meio cavado Vai ser mais fácil Pra eles Eu vou tentar ver Se eu arrumo alguém Com algum projeto Algum Sei lá Seus projetos aí Pra gente quem sabe Dar uma aumentada nele Uma cavada mais nele aí Carravamos 50 metros Aí eu acho que Carravando mais 50 metros Deve chegar na vazão d'água E o vejo que perfurou É fraco, né? Mas ainda tem mais a Ainda acho que tem Um ou dois vende Pra perfurar Isso aí Tá aqui, ó Tá aqui, pessoal Isso aqui vocês viram No outro vídeo, hein? Isso aqui tava cheio d'água Da outra vez Eu vou ter que tirar Até essa caixa daqui Vou ter que tirar Essa caixa, ó A água tá limpinha Vou tirar essa caixa daqui Que não vai usar Por enquanto, né? É pra não deixar Essa água aqui parada Daqui a pouco eu derrama Deixa essa água aqui parada Isso aí, ó Como ela tá nublada Ó o ganso onde tá A ganso tá aqui sozinha, ó O ganso saiu Foi lá pro outro vizinho lá Mas as ganso dele Nunca mais voltou Tem a cara que tá lá em cima Todo mundo aqui pegado Nas celas fazendo Graças a Deus já Duas encomendas Tô trabalhando nelas É isso aí, pessoal Como eu disse pra vocês aí Deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários Como é que tá aí na região de vocês Tá chovendo Se a plantação como é que tá E isso aí Pelo que eu tô vendo Eu acho que esse ano Vai ser melhor Do que o ano passado Em questão de De chuva, né? Esse ano choveu É questão de água Já tem bem mais Do que o ano passado E parece que vai ser Bem melhor Do que o ano passado E parece que vai ser bem melhor Do que a gente tem um barro de palavoura, né? O ano passado foi bom Para a lavoura Todo mundo que plantou Lucrou, né? Não sei se Dificilmente um não lucrou Só se plantou Ou depois Atrasado Ou antes mesmo Mas eu tô ali no tempo certo Todo mundo lucrou Aqui Como vocês acompanharam aí Nos outros vídeos A gente procurou Baixante milho aqui ainda Ainda tirei aqui Mesmo que nos prejuízos Com alguns animais Dos vizinhos aí Eu tirei aqui Se eu não esteja ganhado Dezoito sacos de milho Isso porque eu não Eu só tirei aquelas espigas Mais grandes, né? O resto foi para a silagem Tirei aquelas espigas Mais grandes E como é que se vê isso? E a gente também Deu os colegas Um bocado de colegas também Deu o milho para isso também É isso aí Mas foi bom Deu aí Deu aí Dezoito sacos Dezoito sacos Não fez de ganhado Ainda tem milho Ainda dele lá Ainda tô usando milho É assim Quando falero de milho Lá Lá Baixa um pouquinho Eu compro lá Aí quando ele aumenta um pouquinho Eu uso o meu, tá entendendo? Ainda tem lá um milho ainda Dá para fazer Umas duas misturas de ração Ou três É isso aí, pessoal Vou dar o desafio aqui Um vídeozinho rápido Só mostrando mesmo Como ele Para graças a Deus Tá chovendo E Tá nascendo um matinho, né? Isso aí Ali vai a gente Tá gastando um pouco Com ração A pessoa que eu só tenho Só as égua Eu não gasto muito Eu gasto aqui Porque três sacos de silage Por semana Gaste um meio saco de trigo Tá entendendo? Eu recomendo aí Uns capizinhos aí Dá para ir levando Isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Agradeço a todo mundo Que acompanhou, beleza? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau